Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente aqui pra vocês Battlefield aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje Uma partida de domination aqui, sempre bom né O cara que... Eita bixigueira Ó, tô chegando aqui na base A já De onde tá vindo esses tiros aí? Partidinha de domination é sempre bom né time? Então ó, lembrando aí, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, beleza? E compartilha com os outros amigos Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje, ó A B no... Eita, já tava mirando debaixo ou continuei? Já tava mirando no outro, eu continuei Cadê aqui ó, o esquadrão até que nasceu, vou fazer o esquadrão aqui ó Eu vou ali na B cara, eu vou pra B Falei Perdemos o objetivo bravo Os soldados de choque inimigo Avistei o médico Meu chapéu Plantaram uma bomba aqui Tomamos o objetivo alfa Lutamos melhor do que eles Tomamos o objetivo Tomamos Perdemos o objetivo Charlie Eu vou pro Charlie Eita bixigueira Rapaz, o chicote estralou bonito na orelha Vai Por que não pode? Toma aqui por cima, eu volto pela esquerda Tem um depósito, eu volto pela esquerda Estamos perdendo o objetivo alfa Pô, nós acabou de pegar o alfa É um batedor estranho Ah, mas levei o cara Perdemos o objetivo alfa Mas matei o malandro Ué, perdemos tudo Tomamos o objetivo Charlie Onde os jogadores deles 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 Faz Irra Só uns cinco aqui Hein Tomamos o objetivo bravo Ah, não Ai, o médico ali Não deu tempo correr Na hora que eu vi Já tava Já brilhou o canto da arma Pô time Vamos perder assim mesmo Peguei Será que tem mais? Tem Tem mais Ah, tinha mais Um aqui na esquerda Embaixo Ó Acho que tá empatado Hein time Tá bem acirrado Essa partida Ah, não deu tempo Ah, não deu tempo Matar Olha ele correndo ali Pra espetar o time Ah, meu pai Poxa Perdemos as duas Perdemos o objetivo Alfa O inimigo tem o objetivo Perdemos o alfa Ah, não acredito Foi costinha Mas não tem problema Que nós vamos ganhar Essa partida Vamos pra cima Aqui ó Vamos nascer aqui Com o time Vamos capturar A base C Com quem cê tá brigando Aí Tá Ai Tá Não deu tempo Correr Nossa, mas Nossa, mas já Vamos perder Vamos perder de novo Acabamos de tomar O objetivo Não Nós tomamos Um alfa Né Ah, é Nossa Ah, não Era sniper Não tinha como Correr daquele jeito Ah, mataram ele Pelo menos Mataram ele Pô, mas tá Difícil Segurar a bandeira Aqui Falar a verdade Poxa Tomamos o objetivo Charlie Tomamos o objetivo Agora Ah Nossa Não deu tempo Correr Será que tem alguém Lá na alfa E agora Meu filho Olha o cara Ali Olha Meu chapéu Pelo Pelo Ah não Será que ele vai tentar vir Perdendo o objetivo O objetivo Charlie Ó Estamos perdendo o Charlie Mas eu cheguei aqui na alfa Time Perdemos o objetivo Tomamos o objetivo Tomamos o objetivo Tomamos o objetivo Alfa do céu segura nós não fi segura não ah não mentira que ele ainda me acertou a investida brincadeira em time oitenta e quatro oitenta e cinco time meu chapéu olha tá acirrado essa luta estamos perdendo o objetivo alfa estamos perdendo o alfa então pega a charlie aí tomamos o objetivo charlie agora vamos pra alfa passamos vambora avança ah não aqui ó mesmo se pegou morreu agora vambora vambora não fica parado não ó bravo tá caindo bravo já caiu não fica aqui não afinal avança fora não vamos tomar tiro vamos tomar tiro segurando bandeira vamos tomar tiro vamos tomar tiro mas que tome tiro segura ó lá ai ó se é pra cair vamos cair atirando né meu filho vamos cair atirando se tem que cair é cai atirando ai ajudei na eliminação foi pela direita pela direita aqui olha aqui eu atingi mas não matou cara boa agora matou será que o médico vai reviver cara eu acho que não hein não dominei não vai não falei um domination fi a coisa mais rara que tem é médico não É nossa, é nossa, é nossa Ah, não deu tempo Vamos partir pra bravo Vamos partir pra bravo O que? Temos o objetivo Alpha Poxa Fica deitado não, filho Vambora Ai É nossa, é nossa, é nossa Tomamos o objetivo Alpha Por que você está atirando feito louco aqui? Estamos perdendo o objetivo Charlie Boa, Charlie Perdemos a Charlie Perdemos a Charlie Nossa Três aqui vindo na esquerda Não tinha como derrotar aqui não Mas vamos lá, vamos lá Vamos lá que está conseguindo dominar isso aqui Nós vamos ganhar essa partida É isso aí mesmo, na domination Na dominação aqui Ganhar por cima Como é que tinha um gofim malandro aqui? Vamos pilotar Tomamos o objetivo Charlie Aqui, ó Peguei Ah, o gás Não deu nem tempo A máscara, meu Aí Vou tentar brabo, time Vou tentar brabo Boa, clã Tô virando a brabo, clã Tô virando a brabo Tô virando a brabo, clã Ah, da direita aqui, rapaz Ah, tomei a brabo Mas eles já vão tomar de volta Opa Deixa um cadarrozinho aqui de ajuda Pelotão Será que eles vão Aqui tinha mais um, rapaz Mas não vamos deixar não Vamos segurar isso aí Vou aqui no esquadrão Vamos, squad Perdemos o objetivo Charlie No gás Ai, chapéu Trinta e sete a vinte e dois, hein Tá bom, né Não Mas tá bom Já estamos aqui Estamos perdendo o objetivo Alpha Peguei Perdemos o objetivo Alpha Não, não O objetivo Não Eles tomaram todos o objetivo Tomamos o objetivo bravo Vou sair daqui Que eu sei que vai dar ruim aqui pra nós Todos estão ruins ali O adversário tinha vantagem Eu vou pra charge Eu vou na charge Nossa, olha, eles praticamente Empataram esse negócio Boa, boa, boa Estão querendo pegar o bravo Nossa senhora Meu Deus do céu Falta muito não Vamos lá time, vamos defender Estamos perdendo o objetivo Charlie Capturamos o objetivo Charlie Capturamos, capturamos Ah, mas vamos perder já Olha os caras Ah, tava lá atrás Olha a vantagem que nós está Dois Nossa, eles vão pegar tudo É isso mesmo Acabaram virando o jogo em time Mas não vai pegar esses caras Não vai pegar Não vamos deixar assim não Estamos perdendo O que é isso, meu? Nossa, mas eles pegam uma distância Olha a distância Olha a distância que eles pegou Nesse tempo que eles pegaram a coisa Nossa senhora Meu Deus do céu Será que a gente É, captura aí 76 é 91 Meu Metralhadora inimiga avistada Atenção Soldado de Jork Nossa, não deu pra matar 93, 80 É sério que eles vão conseguir virar o jogo assim Olha No final os caras conseguiu Tomar as três bandeiras E isso vai lhe garantir a vitória Ah, gente Estamos perdendo o objetivo Alpha Ah 97 Garra não, garra não, garra não 98 99 Ninguém morre Ninguém mais morre Não deu É, galera Infelizmente não deu pra ganhar essa Mas A partida foi boa Beleza Não se esqueça De se inscrever no canal Ativa o sininho de notificação Deixa o like Beleza É isso aí, galera Até a próxima Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau